Como é que é pessoal? Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pride Evolution Soccer 2018 para PC no modo rumo ao estrelado. Estamos aqui na nossa terceira temporada, somos jogadores do Benfica e hoje temos aqui mais uma jornadazinha, né? Viemos de dois jogos em que empatámos a zero com o Boa Vista e depois ganhámos um zero ao Setúbal. Foram dois jogos exatamente com esta cor de cabelo, cor de cabelo rosa. Hoje é dia de mudar aqui a cor do cabelo e temos aqui mais uma sugestão ou mais um pedido do Art Games. E a cor é o D2. Vamos lá ver D2, que cor é que é esta? D2. Ora, D2. Temos aqui A, B, C, D, 1, 2. É uma laranjinha assim mais torrada, mais escura, né? Por isso, siga. Vamos embora. Duarte Games, um like para ti pela tua contribuição aqui no vídeo e na série, né? Uma vez que praticamente só tu, Duarte Games e o João Reis é que têm estado aí com os maiores pedidos. O outro pessoal vê os vídeos, mas não contribuem, não sei. Se calhar não gostam de dar sugestões. Não gostam de interagir aqui comigo e com vocês também, não sei. Mas pronto, pessoal, vamos seguir, né? Hoje temos aqui um jogo em casa, na nossa casa, contra o Portimonense e vamos lá ver o que é que isto dá, né? Bora lá ver o que é que isto dá. Eu gostava que desse vitória. Bora, siga. Eu gostava que desse aqui vitória e 3 pontinhos para nós, né? Isso era o que eu gostava. Isso era o que eu gostava. Bora lá. Pessoal, e já agora, obrigado, pelo menos, obrigado, acima de tudo, ao Duarte Games e ao João Reis, porque, de repente, houve aí uma data de pedidos, né? De pedidos. Já tenho aí quase... Eu acho que já estão aí pedidos quase para acabar a temporada. Mas se houver aí mais alguém que queira participar nos pedidos, façam o favor. Deixem aí um comentário a dizer Jimmy, eu gostava da cor A11 ou A10 ou qualquer coisa. Se não souberem bem o que é que significa estas coordenadas, perguntem aí nos comentários que os próprios inscritos que me estão a pedir cores, eles próprios vos podem explicar o que é isso. Agora, o que é? É isto. O que é isto? Jimmy com o cabelo cor de laranja e vamos lá ver se... Se dá resultado, né? Vamos lá ver se esta cor dá resultado. Aqui. Isso. Calma. Ah! Boa! Ah, bem! Caracias, men! Acho que ninguém acreditado que o guarda-redes conseguia defender esta bola. Vinha sendo. É agora. Toma lá para dentro. Ah, caracias, men! Calma, 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 calma. O quê? Ah, não era bem para ali, meu. Era no pé. Eu queria essa bola, era no pé, meu. A tira lá para a frente. Ai, ai, ai! Está quase, está quase, pessoal. Está quase. Já foi um remato no salve e agora este no Rafa. O terceiro remato vai ser o meu e vai ser gol. Apostas em cima da mesa. Quem é que aposta que o terceiro remato vai ser meu e vai ser gol? Bora lá ver. Mais que um remato falhado, deve-se salientar a intensidade do jogo desta equipe. Entrou muito bem, já leva dois rematos. A qualquer momento pode fazer o gol. Calma, calma. Vamos jogar com calma. Vamos jogar com calma, men! Olha, olha, olha. Vira. Não podia, não podia. Aí, vai lá, meu. Fica parado. Olha, olha, vai para diante. Podem lançar o contra-ataque. Pira. Arranca com a bola nos pés. Vem. Esta é uma jogada para deixar qualquer treinador à beira de um ataque de nele. Boa. A equipa tinha de futura idade numérica e não consegue concretizar o contra-ataque. Ah, fiz mal. Fiz mal, mas depois ele também cortou a bola para fora, por isso é nossa. É uma jogada. Ah, fogo, men. Ainda não houve outro sem remato. Recebe a bola e pode criar perigo. Atenção a este remate. Remate nosso. Isto não conta. Tudo bem. Foi uma pena aquele remate. Ele fez o mais difícil conquistar a zona central para rematar. Mas depois não conseguiu fazer com qualidade. Calma. Estão a fazer o adversário cheirar a bola. Fogo, men. Estão todos aqui, meu. Tem estado muito bem a defender nos últimos cinco jogos. Vem. Um contra-ataque deste sem superioridade numérica tem que dar gol. Foi uma grande oportunidade perdida. Olha lá. Não percam a bola. Pedro. Ah, caraças, pá. Bem jogado. Ah, afinal o terceiro remate não foi meu. Foi o quarto e não foi o golo. Fogo, men. Caraças. Bem, para lá. É canto. Ui, o que é isto? É canto, né? Eu não quero acreditar que alguém rematou para ali. Ah, bom. É canto. Este é o tipo de lance em que a bola parece que ganha a vida própria. Basta um ligeiro desvio. Ei, ninguém. Ninguém ali para desviar a bola, men. Ah, o que é isto, Jimmy? O que é isto, Jimmy? O jogo estende-se mais para diante. Jogada volta a estaco zero. Está difícil, meu. Mas o lance é limpo. Bola jogada junto ao lateral. Eliseu. Boa. Passa. Isso. Vai lá. Isso. Isso. Ah, caraças. Oh, Jimmy. Deste um passo a mais, meu. Fogo, men. Tentam armar o jogo a partir de trás. Ah, não. Que possa é isso? Mas isso vai para o adversário, men. Pois é, pois é. Pessoal, isto... Eles não estão a criar grande perigo. Mas nós também temos mais posse de bola, mas... Não estou a gostar muito disto hoje, não. Pelo menos até agora. Não estou a gostar muito. Caralho na corte. Caralho na corte, grande Jimmy. Aí, a passa é a bola daí. Tira daí. Bora lá, pá. Bora lá para cima deles, pá. Eles não jogam nada, pá. Bora lá, men. Isso. 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 Fô. A bola ainda bateu nas pernas dele, meu. Como é que estes gajos conseguem fazer isto, não é? Bora, bora. Ah, caraças, pá. Bora, bora, bora. Bora, bora, bora. E arremata, em mente. Está complicado, pessoal. Está complicado. Nós não saímos daqui, mas a bola não entra. Ah, fogo. O momento de passo foi esse, meu. Eu acho que mal a bola lhe saiu dos pés e ele percebeu que faltava um pouco mais de precisão no passo. Então, e tu o que é que fizeste? O que é que foi isso que eu não percebi? Ah, tira isso daí, né? Ah, tira isso daí, né? Ai? Uma autoestrada para o gol. Esta é uma jogada para deixar qualquer treinador à beira de um ataque de nervos. A equipa tinha superioridade numérica e não consegue concretizar o contra-ataque. Aia, como é que esta bola não entrou, men? Fupa. Aia, que sorte este guarda-redes, men. Ah, caraças, men. Ganhei a bola e depois... Tira. Isso. Bora. Ah, ó, sálvio, pá. Fogo, men. Como é que isto não foi falta? Como? Pois, pois. Aia, ainda chegou lá ele primeiro, men. Aia, no meio de dois aqui, men. Como é que querem que eu faça alguma coisa? Tira, tira, isso. Ai, agora lá, pá. Aia, fogo, men. Não há mais ninguém para a bola bater, meu. É o período de jogo mais tata, ou mais pensado, com menos risco. Fónix. Cartão amarelo, sem apelo nem agravo. Isto agora... Há aqui um inscrito que vai perceber isto. João Reis, bora. Bora marcar este livro. Anda. Eu disse que te chamava no próximo. Ai, a saí. Como é que eu saí? Entrou o João Reis, estou a ver. Não, foi o Filipe Agosto. Vai tentar faturar. Vai ao posto, men. Ai, eu não acredito que vamos empatar isto. Vai, golo. Outro ao posto, men. Como é que é possível, minha mãe? Como? Falta uma barra. Como é que isto ficou, como é que isto ficou, como é que isto, como é que foi possível? E este jogo teria ficado 0-0. Não percebo isto. Não percebo. Não percebo isto. Fogo. Já nos estamos a atrasar. Já nos estamos aqui a atrasar. Ora bem, temos aqui então o quê? Jornada 16, Benfica 0, Portimonense 0, Porto 0, Chaves 0, Sporting 3, Tondela 0, Vitória de Guimarães 1, Passos Ferreira 0, Marítimo 2, Feirense 2, Estoril Praia 2, Mureirense 2, Rio Ave 1, Belenenses 0, Braga 2, Boa Vista 0 e o Desportivo das Aves 1, Vitória de Setúbal 1. Em termos de classificação, temos aqui, descemos ao terceiro lugar, estamos a 3 pontos, estávamos a 1 ponto do primeiro lugar, estamos a 3, nada está perdido ainda, mas pronto, estamos a 3 e podíamos ter ficado, ter continuado a 1 e ter mantido o segundo lugar, mas não. O Sporting subiu aqui ao segundo lugar, está a 1 ponto à nossa frente, o Porto desceu para o quarto lugar, está a 1 ponto atrás de nós, ou seja, está muito renhido, mesmo assim ainda está aqui muito renhido. E nada está decidido ainda, e cá em baixo, o Setúbal e o Tondela continuam os dois às turras, numa jornada trocam de posição, na outra jornada voltam a trocar de posição outra vez e não passam disto, estão ali, os dois parecem-nos brincar na areia, ora agora subiu, ora agora desce tu, é assim que eles estão a brincar os dois. Mas pronto, siga, vamos embora, vamos embora, e vamos lá ver qual é o próximo jogo. Olha, para já é o anúncio de futbolista do ano da Ásia, quem é o Gimbras? É o F. Zaid, conhecem o F. Zaid? Não? Eu também não conheço, não sei quem é o F. Zaid. Mas siga, vamos embora, parabéns puto, bem jogado. Ok, bora lá, vamos lá ver o próximo. Eu acho que temos aqui mais dois prémios. Vamos seguir. Vamos seguir. Não, temos mais um. É o Sul-Americano. O melhor jogador do ano Sul-Americano. Quem é o Gimbras? É o El Miranda. Não sabem quem é o El Miranda? Eu também não sei, não faço ideia de quem seja. Mas pronto, qualquer das maneiras, parabéns também para ti. E siga. Ok, vamos seguir. Oh, temos ali Jimmy, na equipa do mês de dezembro, a média ofensiva. Logo ali atrás do Gelson Martins e do Nuno Santos. Sim, senhor. Bem jogado. E agora, temos a abertura do período de transferências. Pois é. Ora bem, o período de transferências está aberto a partir de hoje. Se surgirem propostas para ti, eu aviso. Poderá ser interessante, não achas? Ah, sim, senhor. E não tenhas problemas em dizer aos clubes qual o número que queres na tua camisola. O pessoal do Benfica deixou claro que querem segurar-te. Interessante. Interessante. O salário que estão a oferecer não é mau, mas eu se calhar esperava para ver se surgia alguma coisa melhor. Decido com calma. Deixa-me estar aqui quietinho, mas é, não é? Vamos ficar aqui quietinhos. Olha o Eliseu. Bem, bora lá. Aqui há lista de ofertas. Ah, eu vou ficar aqui, mano. Não, não. Contrato. Sim. Não, não, não quero pensar mais. Não quer pensar mais. Não quer pensar mais. Vamos fazer aqui o seguinte. Sim, quero... Vamos prolongar aqui o contrato com o Benfas. Ah, não quer... Nem se pensa. Nem se pensa duas vezes. Siga. Temos então agora aqui o próximo jogo. Na nossa casa contra o Desportivo das Aves. Ok, estou no uso inicial e tenho aqui... O contrato foi renovado. Fiz. Temos o contrato renovado aqui com o nosso Benfas. E pronto, pessoal. Vamos então ficar por aqui com este empate... Com sabor a derrota, não é? Na minha opinião foi um empate com sabor a derrota. Fizemos... Fomos a equipa superior, claramente. Desperdiçámos golos atrás de golos. Já mesmo depois de eu ter saído de campo, houve ali dois remates ao posto. E a bola... Não quis mesmo entrar. Não quis entrar. Por isso, pessoal, no próximo jogo, vai ser este contra o Desportivo das Aves. Vamos a todo o gás em busca dos três pontos para não nos atrasarmos, não é? Em relação ao primeiro lugar. E pronto, e é isso, pessoal. Vamos chegar então por aqui. Se gostaram, já sabem. Um likezinho de apoio. Comentem, partilhem. Subscreve o canal caso ainda não o tenhas feito. Apoie aos canais parceiros. Tens aí os links na descrição do vídeo. E as minhas redes sociais. Facebook e Instagram. Segue-me por lá também para não... Para ficares a par de qualquer novidade que possa surgir. E amanhã estamos aqui então. Vamos receber de braços abertos e de pontaria afinada, espero eu, o Desportivo das Aves. E vamos rumar aqui aos três pontos. Ok, pessoal? Até amanhã então. Fiquem bem. E fui! E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto